Pause o vídeo, leia o enunciado com calma, tente resolver a questão. Eu sou o professor Demóclis Rocha e vou apresentar agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga quantas figurinhas ele comprou ao todo. Vamos organizar as informações do enunciado considerando duas coisas, duas situações. Durante o evento e depois do evento. Nós temos essas duas situações e é a partir dessas duas situações que a gente vai poder determinar alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada no enunciado. Em cada uma das quatro semanas do evento, então o evento ele teve duração de quatro semanas. Felipe foi à banca de jornal vizinha à sua casa para comprar pacotes de figurinhas para preencher seu álbum. Tendo gastado R$44,00 em cada uma das suas compras. Ele gastou R$44,00 em cada compra. Terminado o evento, o preço do pacote de figurinhas diminuiu R$0,70. Então durante o evento, o preço do pacote de figurinhas era R$0,70 mais caro do que depois do evento. Por conta disso, ele conseguia comprar um pacote de figurinhas a mais com os mesmos R$44,00. E ainda lhe sobrava R$0,80 de troco. Então vamos lá. Depois do evento, como o preço do pacote de figurinhas diminuiu, ele conseguiu comprar um pacote a mais. Então se durante o evento ele comprava N pacotes, depois do evento ele conseguiu comprar N mais um pacote. Também foi dito que ele usava os mesmos R$44,00. Então depois do evento, ele continuava gastando R$44,00 por semana para comprar figurinhas. E ainda lhe sobrava R$0,80 de troco. Então ele ainda recebeu um troco de R$0,80, que é o mesmo que R$0,8. Durante o evento, ele não recebia troco. Sabendo que ele foi comprar figurinhas na banca nas duas semanas imediatamente subsequentes ao final da Copa. Então depois do evento, depois da Copa, ele ainda foi lá mais duas vezes. Porque ele ainda foi nas duas semanas após o final da Copa. E que cada pacote continha cinco figurinhas. Então vamos anotar essa informação. Essa informação vale para as duas situações. Como assim? Um pacote corresponde a cinco figurinhas. A pergunta é quantas figurinhas ele comprou ao todo. E a gente vai responder essa pergunta com base nessas informações. Vamos lá. O que é um variante da primeira situação para a segunda situação? Tanto durante o evento como depois do evento, ele continua empregando R$44,00 para fazer a compra. Isso não muda. Com os R$44,00 durante o evento, ele era capaz de comprar N pacotes. Cada pacote custando X mais 0,7. X mais 0,7. Então isso aqui é os R$44,00 durante o evento. Depois do evento, com os mesmos R$44,00, por isso que eu tenho uma igualdade aqui. Ele conseguia comprar N mais 1 pacotes. Cada pacote no valor de X reais. E ainda recebia um troco de R$0,80. Então mais 0,8. Isso aqui é os R$44,00 depois do evento. E essa igualdade é verdadeira. Eu vou agora simplificar a forma de escrever essa equação, porque essa equação é uma informação importante. Vamos aqui. N vezes X, utilizando a distributividade, eu fico com NX. N vezes 0,7, eu posso escrever 0,7N. N vezes X, eu escrevo NX. Mais uma vez X, é X. Mais esse 0,8, bem ali. Perceba que tem um NX de um lado e do outro da igualdade, de tal maneira que eu posso cancelar. Sobrou apenas 0,7N do lado esquerdo e do lado direito, X mais 0,8. Para evitar trabalhar com números decimais, posso multiplicar os dois membros da equação por 10. 10 vezes 0,7N dá 7N. 10 vezes X dá 10X. E 10 vezes 0,8 dá 8. Então, eu fiquei com essa equação, 7N igual a 10X mais 8. Vou guardar essa equação aqui e vou utilizar outra equação para montar um sistema de equações. Vou apagar aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Como é que eu vou obter essa outra equação? Da seguinte maneira. Com R$44,00 durante o evento, ele comprava N pacotes. Cada pacote no valor de X mais 0,7. Aqui está a nossa outra equação. Vamos brincar um pouquinho com ela. Ficamos aqui com 44 igual a quanto? Usando a distributividade. NX mais N vezes 0,7, que é 0,7N. Para evitar trabalhar com o número decimal, vou multiplicar os dois membros da equação aqui por 10. Eu vou ficar com 440 igual a 10NX mais 0,7N vezes 10 dá 7N. Então, essa equação aqui pode ser reescrita da seguinte maneira. 7N mais 10NX é igual a 440. Vou guardar essa equação aqui, 7N mais 10NX igual a 440. Vou apagar o que eu escrevi aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar mais uma vez. Essas duas equações formam um sistema. Resolvendo o sistema, determino N e X. Sabendo N e X, eu resolvo o problema. Vamos lá. Como aqui eu tenho 10NX e aqui eu tenho 10X, surge a ideia de multiplicar os dois membros dessa primeira equação por N, porque aí vai aparecer 10NX, que posteriormente eu vou cancelar com esses 10NX. Veja só. Multiplicando os dois membros dessa primeira equação por N, eu fico com 7N vezes N. Então, 7N² igual a 10X vezes N, 10NX, mais 8 vezes N, 8N. Agora, nessa segunda equação, vou apenas repetir. Vou ficar com 7N mais 10NX igual a 440. Como eu tenho 10NX aqui e 10NX aqui, surge a ideia de eu somar, membro a membro, essas equações. Porque aí, os 10NX desse lado vão cancelar com esses 10NX. Do lado esquerdo da igualdade vai sobrar apenas 7N² daqui, mais esse 7N daqui. Do lado direito da igualdade vai sobrar apenas 8N mais 440. Essa equação eu vou trazer para cá e vou escrever de uma forma mais simples. Vamos ficar com 7N². Aqui eu tenho mais 7N. Está vendo esses 8N? Quando eu jogar para o outro lado vai menos 8N. 7N menos 8N vai dar apenas menos 1N. E esses 440, quando eu jogo para o outro lado, também vem negativo. Então, menos 440. Tudo isso igual a zero. Uma equação polinomial do segundo grau, que você pode utilizar a fórmula resolutiva para resolver. Mas eu prefiro resolver por fatoração. Resolvendo por fatoração, com o que eu vou ficar? Esses dois fatores aqui. Um deles é N menos 8. E o outro é 7N mais 55. O que isso aqui significa? Significa que o N vai ser igual a 8, que no caso faz com que esse fator dê zero. Ou o N vai ser igual a menos 55 sétimos, que faria esse fator aqui dar zero. Só que o N não pode ser negativo. Então, essa solução está dispensada. O valor do N é 8. Sabendo disso, a gente pode agora resolver o nosso problema com mais tranquilidade. Sabendo que o N é 8, quer dizer o quê? Que durante o evento ele comprava 8 pacotes com os 44 reais. Sabendo que o N é 8, depois do evento ele conseguia comprar 9 pacotes. 8 mais 1, 9 pacotes. Vamos apagar aqui para a gente ganhar espaço. Com base nisso, já dá para a gente resolver o problema. Como assim, professor? O evento teve duração de 4 semanas. Em cada semana ele gastou 44 reais. E isso dava para comprar 8 pacotes. Em cada pacote você tinha ali 5 figurinhas. Então, 4 vezes 8 vezes 5. Mas, depois do evento, ele ainda comprou pacotes por 2 semanas. Em cada semana ele conseguia comprar agora 9 pacotes. E em cada pacote você tinha ali 5 figurinhas. Só calcular isso aqui agora. 5 vezes 8 é 40. 4 vezes 40 é 160. Mais 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 9 é 90. 160 mais 90 é igual a 250. Então, 250 figurinhas. E o item correto é o item E de elefante. É claro, sabendo que o n é igual a 8, você pode vir bem aqui e substituir o n por 8. E você vai acabar determinando que o x vale 4,8. Ou seja, o preço do pacote, depois do evento, passou a ser de 4,80 reais. Durante o evento, você tem aqui, ó, x mais 0,7. Como o x é 4,8. Então, esse aqui dá 5,5. Então, durante o evento, o preço do pacote era de 5,50 reais. Mas, isso você nem precisa para poder resolver o problema, né? É algo opcional, tá? Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você pensou em uma forma mais rápida, mais fácil de resolver essa questão, deixe um comentário explicando seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus